Música Fala suas bíblias em João 9, do 1 ao 12 Amém? E diz assim a palavra do Senhor Misericórdia Quem abriu diz amém Amém! Agora foi? Amém! E diz assim Ao passar Jesus, viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego Disse Jesus Nem ele nem seus pais pecaram Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele Enquanto é dia Precisamos realizar a obra daquele que me empiou A noite se aproxima Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Tendo dito isso Tendo dito isto Cuspiu no chão Misturou com Misturou terra com saliva E aplicou-a aos olhos do homem Então ele disse Vá, lava-se No tanque de siloé Que significa enviado O homem foi Lavou-se E voltou vendo Seus vizinhos E os que anteriormente O tinham visto Mendigo Mendigando Perguntaram Não é este o mesmo homem Que costumava ficar sentado Mendigando? Alguns afirmavam que era ele Outros diziam Não Apenas se parece com ele Mas ele próprio insistia Sou eu mesmo Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram Interrogaram-no eles Ele respondeu O homem chamado Jesus Misturou terra com saliva Colocou-a nos meus olhos E me disse que fosse Lavar-me em siloé Fui Lavei-me E agora vejo Eles lhe perguntaram Onde está este homem? Não sei Disse ele Abaixem suas cabeças Vamos orar Amém? Senhor Deus Senhor Pai Senhor Obrigado Senhor Por estarmos aqui Senhor Que esta palavra Possa vir em encontro Na vida de cada um aqui Senhor Que hoje todos Possam sair daqui Com o milagre da restauração Aleluia Que sejam restaurados em Cristo Amém Toquem o coração de cada um Senhor Amém Em nome de Jesus Amém Amém O que significa restauração? Alguém sabe o que significa restauração? Restauração no sentido do dicionário Significa Reparar Consertar Fazer retornar A forma original Mas será que é isso Que a gente vai tratar esta noite? Essa restauração? Será que o milagre da restauração Quer dizer Exatamente isso? Será que Esse milagre da restauração Quer dizer apenas isso? Reparar Consertar Fazer voltar ao original? Qual o sentido bíblico Para a restauração? O que significa? Qual o sentido bíblico? Significa que O último estado Do ser restaurado É infinitamente Melhor Que o estado original Amém O que isso quer dizer? Se você é restaurado Hoje Pelo Senhor O seu ser de ontem O seu ser original Não é o mesmo Porque você foi restaurado Você é infinitamente melhor Que o seu ser original Essa é a restauração em Cristo Essa é a restauração do Senhor Hoje vamos falar sobre esse cego Esse cego de nascença Que Cristo restaurou A Bíblia relata a história desse cego Que vivia uma vida comum Para ele Era comum A vida de ser cego Esse era o original dele Ele nasceu cego Era um cego de nascença Então ele vivia aquela vida comum De mendigar De pedir esmola E ele havia se acostumado Com aquela vida De mendicância Ele tinha se acostumado Ele cresceu assim Foi assim que ele foi criado Daquela forma E ele tinha se acostumado Com aquela vida Será que você tem se acostumado Com a sua vida? Será que estamos acostumados Com o comum Para a nossa vida? Se você quer A restauração De Deus Na sua vida Se você quer esse milagre Você não pode se acostumar Com o comum Você tem que querer O sobrenatural Você não pode querer A mesma coisa Que você viveu ontem Se você quer ser restaurado Você tem que querer O melhor Não tem como Você ser restaurado E viver a mesma vida E aquele cego Tinha se acostumado Com isso E pedia esmolas Para ele Incomodava Era tudo O que ele podia fazer Era tudo O que ele podia falar Qual era o estado Original daquele homem? Alguém sabe? Era cego Esse era o estado Original daquele homem Alguém se lembra Qual é o sentido Bíblico Para a palavra Restauração? Restauração é Que o último Estado Só o pastor está falando Em misericórdia Que o último estado É melhor que o estado Original Original Essa é a restauração E esse relato Bíblico Nos explica Exatamente isso Essa restauração De Cristo Jesus Na vida Desse cego De nascença Aquele cego Ele foi restaurado Se tornou Infinitamente melhor Que o primeiro estado Em que ele vive Alguns de vocês Podem perguntar Tá Tá bom Pedro Sim Ok Desse jeito mesmo Mas como é que eu faço Para esse milagre Acontecer na minha vida? Como? E eu quero fazer E eu vou falar De três pontos Para esse milagre Alcançar a sua vida Aleluia E o primeiro ponto É permanecendo No caminho Repita comigo Permanecendo Permanecendo No caminho No caminho Jesus estava Caminhando Jesus estava Caminhando Jesus estava Caminhando Significa que Jesus seguia Seu próprio caminho Jesus seguia Aquele caminho Dia após dia E onde estava Aquele cego? No caminho No caminho De Jesus Aquele cego Estava no caminho De Jesus Ele estava No caminho Jesus percebeu Que aquele cego De nascença Estava exatamente No caminho Você consegue Perceber Que aquele cego Estava exatamente Naquele caminho Você Se recorda Que Jesus disse Em João 14,6 Que eu sou O caminho A verdade E a vida Então Jesus diz Eu sou O caminho A verdade E a vida E aquele cego De nascença Estava no caminho Eu sou O caminho É isso que Jesus Está falando Para você hoje Eu sou O caminho Qual o caminho Que você está trilhando? Será que esse caminho É o mesmo De Jesus? Será que o caminho Do pecado É o mesmo De Jesus? Será O caminho De pecado É o mesmo? Tem uma história Há um tempo Há um tempo atrás Quando Tinha escola Dominical Que Que contava Que era assim Tinha um menino E ele estava Andando em cima Do muro E ele estava Jesus olhando Para ele Vem, vem, vem Para cá Vem, vem Para cá Vem, vem Para cá E ele falou Esse muro É meu Será? Será que estamos No caminho? Ou você acha Que está no caminho E está ali Em cima do muro? Qual é o seu caminho? Você está Permanecendo no caminho? Permanecer no caminho É não pecar Permanecer no caminho É fazer Segundo A vontade de Deus Aleluia 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 Se nós estivermos No caminho certo Jesus virá O nosso encontro O eu sou Ele virá O nosso encontro Aleluia Ele virá Aleluia Aleluia Permaneça no caminho E o segundo ponto é Entendendo que há um propósito Em sua vida Aleluia Versículo 2 Seus discípulos lhe perguntaram Mestre Quem pecou? Este homem Ou seus pais Para que ele nascesse cego? Disse Jesus Nem ele Nem seus pais Pecaram Mas isto Aconteceu Para que a obra De Deus Se manifestasse Na vida Aleluia Na vida dele Repitam comigo Isto Aconteceu Aconteceu Para que a obra De Deus Se manifestassem Se manifestassem Na vida Na vida Dele Aleluia Percebem que Ele não tinha Pecado Nem seus pais Mas aquilo aconteceu Porque Deus tinha Um propósito Na vida dele Aleluia Deus tinha um propósito Naquela cegueira Que ele possuía Deus tinha um propósito Ele não nasceu cego A toa Ele não nasceu Daquela forma A toa Deus tem um propósito Deus tem um propósito Para a vida De cada um Aleluia Aleluia E os discípulos Perguntam Quem pecou? Ele Ou seus pais? Mas ele diz Não Ele não pecou Mas é porque Eu tenho um propósito Na vida dele Aleluia E é isso que Deus Está te falando Nessa noite Eu tenho um propósito Na sua vida Amém Será que você sabe O tamanho do seu propósito? Será que você sabe A imensidão Nesse propósito? Será que você realmente Está seguindo esse propósito? Meu propósito É abrir uma célula É ter meus doze É crescer Esse É o meu propósito Qual é o seu propósito? Será que o seu propósito É o mesmo do pastor? De querer crescer? Qual é o seu propósito? Entenda Que há um propósito Em sua vida E Deus Quer te usar hoje Aleluia Não amanhã Não amanhã Eu vou levar alguém Para a célula Não depois de amanhã É hoje Jesus fala Hoje Ele tem um propósito Para a sua vida Aleluia Para que nele Se manifestassem As obras De Deus Alguém sabe por que Moisés Nasceu? Moisés Tinha um propósito Aleluia E qual é o propósito de Moisés? Tirar Tirar Israel do Egito Amém? Esse era o propósito de Moisés Esse era o propósito de Moisés Qual foi o propósito de Moisés? Moisés Se casou com Ruth E restaurou a vida de Ruth Aleluia Em todos os sentidos Ruth Que se via sem nada Não tinha nada E ele restaurou Jesus usou o Boás Para restaurar a vida de Ruth Aleluia Você já parou para pensar Qual é o seu propósito? Às vezes ficamos ligados Só naquela vidinha assim Cotidiana Do dia após dia Do comum E não sabemos o tamanho Do propósito de Deus Para a nossa vida E não sabemos o que fazer E não seguimos esse propósito E não procuramos fazer Esse propósito Mas Deus tem um propósito Propósito para nós Aleluia Para cumprir Cumprir todo o propósito de Deus Deus tem algo grande Na sua vida Amém? Repita comigo Eu creio Eu creio No propósito de Deus No propósito de Deus Para a minha vida Para a minha vida Então a partir de hoje Você vai sair daqui crendo Aleluia Você vai sair daqui crendo Querendo abrir sua célula Querendo levar a gente Para a célula Aleluia Querendo multiplicar Querendo convidar a gente Para a igreja Saia crendo Você tem um Deus do impossível Aleluia Um Deus que faz O que ninguém acredita Aleluia Um Deus extraordinário Aleluia Aí fica falando Por que a célula Vai crescer, irmão Tenha fé Aleluia Será que você está depositando Realmente a sua fé Na sua célula Não, eu estou fazendo jejum Mas o seu jejum É realmente O jejum Como é o seu jejum? Você fica Totalmente ligado em Cristo? Ou o seu jejum É só no comer? Mas você também Fala qualquer coisa Assiste qualquer coisa Isso não é jejum Deus vai agir Mas você tem que querer E crer E ter fé E Deus vai agir Porque Ele tem um propósito Para cada um de nós Amém? Amém E o terceiro ponto é Mantendo intimidade com Deus O que Jesus fez com aquele homem? No versículo 6 diz assim Tendo dito isso Cuspiu no chão Misturou terra com saliva E abolicou-a Aos olhos do homem Então lhe disse Bah Lava-se No tanque de siloé Que significa enviado O homem foi Lavou Lavou-se E voltou bem O que Jesus fez? Jesus assoprou no olho dele? Tinha terra no olho dele? Não assoprou não, né? Estou errado, né? Jesus cuspiu No chão E com a saliva E com a terra Ele fez Lodo E com esse lodo Ele aplicou Nos olhos Do cego de nascença Glória a Deus O que é saliva? Alguém aqui sabe o que é saliva? Salívio é bada É isso aí Bada, é bada É o que fica na boca É o líquido Que se encontra Dentro da boca Salívio é coisa boa? É Importante É ou não é? É Lógico que é Lógico que é Imagina você Sem saliva na boca Imagina você Com a boca seca Já ficaram com a boca seca? Não, líquido Ficar com a boca seca? Vocês já imaginaram Mastigar algo sem saliva? E não tem copo de Coca-Cola É só saliva Imagina Você comendo Um creme cracker Sem saliva Vocês já pensaram? Então a saliva é importante Ia ficar só a farofa Pensou você engolindo Aquela farofa assim? Você sabe Que a saliva tem Várias Finalidades Ela é Preparação Do bolo alimentar Ela umidifica a boca Ela tem Ação Ação solvente De limpeza Mas O mais importante Que eu quero tratar hoje É que ela revela Intimidade O que o casal De marido e mulher Eles fazem? Eles se beijam Você não vai beijar Um estranho Tio D é casado Com a tia D Ela vai virar pra alguém Lá E elas vão beijar Não é assim Não é assim A saliva A saliva é Bela intimidade É algo íntimo Do casal É algo muito íntimo E o que Jesus fez Com a saliva? Ele aplicou Nos olhos Daquele século Mas percebam que Jesus Não passou a pena A saliva Ele misturou Com a terra E formou um lodo Mas por que ele misturou Com a terra? Deus nos fez Do Pó Pra Deus Então Jesus Ele fez aquele lodo E aplicou um olho A saliva A saliva Curou Mas mais do que isso Porque aquele homem Tinha Tinha os três passos Ele Seguia Os passos Jesus Com a sua saliva Ele fez aquele lodo Jesus Jesus quer gerar Em nós Profunda Intimidade Amém Ele quer gerar Mas como ele vai ter Essa intimidade? Se muitas vezes A gente passa o dia inteiro Na frente da TV Se nem o plano De leitura Por dia A gente lê Se tem as orações De manhã Você não vem Um dia Um dia É um dia só Você pode vir todos Glória a Deus Aí você vai Entender o Zadinho Mas Poxa Um dia Você não pode vir E quando vem Me resmungando O dia está dormindo O pai O Pai Com essa intimidade Você vai Para a igreja Resmungando Gritando Xingando Como é que você Vai ter essa intimidade Com Deus? Não Senhor Quero ter a sua intimidade Hoje Aja na minha vida Eu chego em casa Sei que tem curto a noite E ligo lá no Faustão Estou lendo lá o Faustão Urra meu Dificulado No Faustão É dessa forma Que vamos conseguir A intimidade com Deus Se não dedicamos Nem um pouquinho De tempo para Ele Se não dedicamos Ele está ali Ele está batendo na porta Mas Ele não vai entrar Sem ser chamado Sem ser convidado Você precisa querer E Ele vai abrir a porta Para você Amém? Amém Repita comigo Senhor Senhor Eu quero ter intimidade Contigo Eu quero ter intimidade Contigo Amém? Amém Então a partir de hoje Dedique um pouco mais Do seu tempo Para Deus Não é muita coisa Não é muita coisa Umas meia hora Dedique o tempo Tente vir Tente vir em alguma oração Tente vir em toda Se puder Dedique o tempo Para o Senhor Quanto mais Estamos ligados a Deus Mais maravilhas Mais maravilhas Acontecem nas nossas vidas Mais milagres Acontecem Mais a nossa vida Será restaurada Amém Porque estamos Sabe o ponto De você ficar amigo De Deus Ele ser seu melhor Amigo Aleluia Falar Senhor O que eu faço Hoje Eu posso jogar bola Ou eu posso Ir para o cinema O que você acha? Você já pensou Você chegar nesse nível De intimidade com o Senhor É possível Amém É possível E Deus fala Tão claramente Aos nossos corações Quando estamos Nesse nível Ele fala Ele toca Ele está ali Ele quer ser O seu melhor amigo Amém Amém O que é necessário Para experimentarmos O milagre da restauração O que é necessário? Alguém se lembra? Primeiro Permanecer No caminho Segundo Entender Que há um propósito De Deus Na nossa vida E o terceiro Intimidade Estamos permanecendo Nesse caminho? Estamos? Realmente estamos? Não Eu estou no caminho Estou indo na igreja Todos os dias Olha, nessa cantora Eu não faltei nenhum dia Mas, olha Eu pego Uai, que caminho é isso? Eu acho que você está em cima do mundo Que caminho você está? Será que você está permanecendo no caminho? Permanecer no caminho É você ser irrepreensível É você seguir a palavra de Deus Amém De forma completa Sem reservas Amém Será que você está entendendo Que Deus tem um propósito Em nossas vidas? Será? Será que você está entendendo A dimensão desse propósito? Você acha que está nessa igreja A toa? Realmente você acha que Deus Te colocou nessa igreja A toa? Na igreja celular Na igreja de células Você acha que Deus Te colocou aqui a toa? Irmão Você está aqui É para trabalhar Todos aqui Amém Nós estamos aqui para trabalhar E Deus tem um propósito Muito grande Amém Tem colocado isso no coração De cada um Deus tem algo tremendo Para essa igreja Amém Amém Faça parte desse momento Amém Busque seu espaço Tem vaga ainda Na equipe de doce do pastor Tem vaga ainda Na equipe de doce da pastora Então se esforce Amém Abra sua célula Se esforce Mostre o que você quer Amém E Deus vai te honrar Amém 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 Essa intimidade com Cristo Essa intimidade com Cristo Será? Dedique Dedique o momento do seu dia E tenha essa intimidade com Cristo Faz toda a diferença Esses dias Eu estava até conversando com o Tiago E o Tiago ele falou Nossa É incrível né Quando eu não faço Minha devocional de manhã Meu dia fica Horrível Horrível Acontece de tudo Tudo Fico É o Dos dias horríveis Mas você percebeu O tamanho da intimidade Que o Tiago já está adquirindo Quando ele Não tem essa intimidade É como se faltasse algo Amém Você tem que sentir Esse desejo Eu tenho que ter Meu momento com Cristo Eu tenho que querer Jesus na minha vida Eu tenho que querer Ser íntimo Amém Deus tem algo Amém Deus tem algo Para você Amém 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 Jesus é o enviado de Deus Para sua vida Alguém que se lembra O que significa Siloé Enviado Enviado Por que Jesus mandou Aquele cego Lavar o rosto No tanque De Siloé É dizer Eu sou o enviado Eu sou o enviado Para sua vida Amém Eu sou o enviado Eu vim para te curar Para te restaurar Amém Amém Feche os seus olhos Vamos orar Senhor Deus Senhor Pai Obrigado pela vida De cada um Aqui Senhor Venha dando a cada um Restauração Senhor Restauração Vida de Ti Senhor Que cada um Possa ter essa Restauração Senhor Que o Teu sangue Seja aspergido Na vida de cada um Aqui Senhor Vida a restauração Na vida de cada um Senhor E paz Senhor Paz de acordo Com a Tua palavra Senhor Age na vida De cada um Senhor Nos abençoe Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Glória a Deus